Contra o Palmeiras, o Colorado entra em campo mais uma vez. O discurso é de focar na competição nacional, já que na temporada colorada restam 37 partidas, todas no Campeonato Brasileiro, Felipe. Tá certo. Guarda aí que a gente já volta pra trazer mais informações do jogo e também agora no resto da temporada. O que que resta pro Internacional no ano de 2018? A Copa do Brasil continua, né? Sem o Inter ela continua e agora o Grêmio entra em cena, Paulo Pires. Tivemos os sorteios dos confrontos das oitavas de final, Paulinho. Exatamente, Felipe. Um abraço a você, aos três espectadores da Band, dos donos da bola. Hoje pela manhã na CBF, o sorteio dos jogos, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio enfrenta o Goiás na próxima etapa da competição nas oitavas de final. Lembrando que foi justamente contra o Goiás que o técnico Renato Portaluppi estreou como técnico do Grêmio lá em 2010 ainda em jogo pela Copa Sul-Americana. Vamos acompanhar os confrontos da próxima etapa da competição. O Grêmio enfrenta a equipe do Goiás. Teremos ainda nos confrontos a Chapecoense contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, o Corinthians enfrentando a equipe do Vitória. Tem ainda Palmeiras e América Mineiro, Flamengo e Ponte Preta, Santos e também contra a Luverdense. Daqui a pouco, a partir de 10 para 1 da tarde, na CBF tem o sorteio dos mandos de campo para sabermos se o Grêmio vai jogar a primeira ou a segunda fora de casa. Lembrando, as datas dos jogos do Grêmio contra o Goiás pela Copa do Brasil. Próxima quarta-feira, dia 25 de abril e depois o jogo da volta no dia 9 de maio. Boa, e segue a maratona do Grêmio, né? Libertadores, é Copa do Brasil, é Brasileirão, nesse final de semana já tem mais de confronto. Segunda rodada do Brasileirão e o centroavante André, que estreou com um gol lá em Belo Horizonte, diz que a missão é manter o Grêmio nos trilhos, né? É manter vencendo e jogando da mesma forma. Fala, André. O grupo está bem ciente disso, está focado para manter isso, não um futebol bonito, mas um time que joga para frente, um time que joga buscando a vitória, um time que quer ser campeão de tudo que participa, né? Então a gente está trabalhando forte para isso, para se manter nesse nível aí que todo mundo vem comentando. Bom, já deu para perceber que temos muitos assuntos no programa de hoje. É Copa do Brasil, eliminação do Inter, projeção do Grêmio, brasileiro, enfim. É muito papo, hein? Daniel Oliveira, teu destaque inicial. Bom, meu destaque é o seguinte, que o discurso conformista do Internacional com mais uma eliminação, ele não seja, de repente, aquilo que se vê na prática, né? O Internacional está aceitando muito fácil a derrota e isso realmente é preocupante. Pois é. Sérgio Boas, o destaque, eu acho que vai ser também nessa atuada, do Inter na Copa do Brasil. O Internacional saiu da Série B, mas a Série B não saiu do Inter. O forte é sair, depois quero mais, vamos ampliar esse debate. Max Correia hoje está com a gente aqui no estúdio. Hoje no estúdio, a gente tem um programa inteiro aí para debater o futuro do Internacional, mas como repórter eu queria aproveitar esse pedaço do programa para falar da principal trajetória pessoal desse jogo de ontem, que não estava do lado do Colorado, né? Do goleiro Kaique, eu peguei no pé dele aqui naquela reportagem sobre o primeiro jogo. Ele ontem superou, deu a classificação para o Vitória. Infelizmente, o grande personagem pessoal, a grande trajetória pessoal desses dois confrontos estava do lado de lá. E aí fez uma boa defesa no primeiro tempo no chute do Nico Lopes com o pé ainda, né? Vamos ao centro de Porto Alegre. Marcelo Salzano está circulando, está circulando. Circula, Salzanito. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a você e aos telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu falo aqui do centro de Porto Alegre, uma sexta-feira maravilhosa, céu de brigadeiro. E estamos aqui para repercutir, no caso, a eliminação do Internacional na Copa do Brasil de forma precoce diante do Vitória da Bahia. O Grêmio na Copa do Brasil vai enfrentar o Goiás nas oitavas de final. E eu tenho dois convidados aqui, Felipe, super especiais. Diego, vem comigo aqui. Olha só, o Paulo Lima e o Iolanda, essa dupla que faz o maior sucesso aqui em Porto Alegre, no centro da capital. Paulo Lima, boa tarde. Prazer tê-lo aqui na TV Bandeirantes. Boa tarde, alegria. O prazer é nosso. Está ao lado de você que está levando em radiação os nossos amigos, principalmente o povo que acompanha a torcida Grenal. Pois é, e o Internacional ontem eliminar da Copa do Brasil, já foi o gauchão. Copa do Brasil agora é preocupante a situação do Colorado, né? Não, mas eu acredito que o nosso povo tem cafife e a vitória ainda vai ser do Inter. Estou apostando nisso. É mesmo? Você tem a solução dos problemas do Internacional? Rapaz, eu não vou dizer a solução, mas uma opinião garantida. É mesmo? Então, no 3, você vai dar a solução dos problemas do Internacional. 1, 2, 3, abre a gaita, gaita! É o Inter e Palmeira no domingo a avenida E quando o Inter joga a vitória é garantida Respeita os nossos atletas, eles entendem da lida E a vitória é do Inter pra alegria da torcida Azar, garoto! É com vocês aí no estúdio, Felipe! Essa música ficou afinada. A de ontem é que não deu muito certo, né? Era o gaiteiro pra um lado, o violonista pra outro, o cantor não se entendeu, a orquestra não deu certo, o Internacional foi a salvador e o ritmo do axé que tomou conta. Matheus Dávila conta a eliminação do Inter na Copa do Brasil. A chance de classificação às oitavas de final da Copa do Brasil animava a equipe colorada Que começou o jogo em cima Potker e Nico tiveram a chance de abrir o placar Mas Kaique salvou Enquanto vitória se aproximava cada vez mais de forma perigosa Inclusive com direito à bola na trave de Denilson Faltando 10 minutos para a bola parar de rolar O sonho colorado começou a desmoronar Iago fez pênalti em Canu E com categoria Neilton converteu Depois disso, a única chance de classificação colorada ficou nas mãos de Kaique O placar de 1 a 0 levou a disputa para os pênaltis Onde Marcelo Lomba pegou um Mas a estrela que brilhou foi a do goleiro do Vitória Primeiro, Nico Lopes Depois, Gabriel Dias pararam nas defesas de Kaique Fim de jogo Fim de Copa do Brasil para o Internacional Hoje é uma derrota dura, difícil Que nós não gostaríamos de tê-la E nem de ter saído na Copa do Brasil Mas quem vive esse tipo de momento Vai encontrar essas oscilações dentro do caminho Dentro do jogo, dentro da própria partida Quanto no processo É acreditar nesse processo Acreditar nessa caminhada E nos fortaleceu mais ainda Corrigiu os nossos erros Onde a gente pode melhorar Melhorar E as coisas positivas que a gente vem fazendo como equipe É acreditar É ir em frente novamente Então só assim que eu acho que a gente constrói um time vencedor Eu tenho apreço pelo Odair Helman Pelo trabalho dele, pelas ideias Da direção também Mas o discurso está legal Agora, a prática ontem foi horrível Foi uma atuação tenebrosa Medrosa do Internacional Que foi ao Barradão enfrentar o Vitória Que é um time tecnicamente limitado Com todo respeito Se tem algum torcedor do Vitória nos assistindo Mas é um time limitado Que possivelmente vai brigar para não cair na Serie A do Campeonato Brasileiro E o Inter foi lá Achando que estava enfrentando o Palmeiras em São Paulo O Flamengo no Maracanã O Real Madrid no Santiago Bernabeu Se defendeu, se retrancou Vou jogar com o regulamento embaixo do braço Meu amigo, uma hora a bola vai entrar Eu não vou nem discutir se foi ou não foi pênalti O Inter mereceu ser eliminado Porque o Inter foi a não jogar Passou quem quis jogar O detalhe desse jogo é o seguinte E aqui fala quem não Óbvio não acreditava no título do Internacional O Inter não teria como ser campeão da Copa do Brasil Agora o Inter teria como passar pelo Vitória O Inter conseguiu jogar pior Contra um time que é pior do que ele Porque o Vitória, convenhamos É um time limitadíssimo tecnicamente Limitadíssimo Agora a atuação do Internacional me preocupou muito Segundo tempo do Inter Totalmente Segundo tempo o Internacional teve um setor Que faliu do primeiro ao último jogador Que foi o meio de campo O Patrick foi irreconhecível O D'Alessandro teve dificuldades O Rodrigo Dourado Que teve uma noite ruim Eu vi muita gente elogiando o Rodrigo Dourado No intervalo Até o Sérgio Boas apresentou pela Rádio Bandeirantes E o Gabriel Dias Das duas uma Ou o E.T. Nilson é 90% do meio campo do Internacional Ou aconteceu alguma coisa ontem Para que 4 ou 5 não conseguissem jogar E o Nico Lopes está provando Infelizmente Que é um jogador que vive de lampejos Ele faz dois gols num jogo No outro não joga nada Aí tem uma oportunidade Entra, vai lá e faz um gol Tem a chance de começar jogando de novo Não consegue, não consegue render Então é um eletrocardiograma E o Inter se recuou Está bem a leitura do Daniel Se recuou demais no segundo tempo Quer te defender, te defende Mas te defende com a bola Faz o time adversário correr atrás É, é uma atuação medíocre do Internacional Contra um adversário também medíocre Vitória não joga absolutamente nada O Inter, apesar da eliminação Tem mais qualidade que o Vitória Mas agora o discurso continua sendo de Série B Aquele discurso para baixo O Internacional tem uma camisa Muito grande Os dirigentes do Inter Tem que entender isso Que a camisa do Inter A imensa torcida do Inter Não podem mais passar por vexames O Inter vem acumulando vexames Se tivesse vencido a Série B Já estaria nas oitavas de final Aí sucumbiu no gauchão Em abril já saiu da Copa do Brasil Isso é uma vergonha Uma vergonha que tem que acabar E não foi uma noite só, né? É bom lembrar O C não entra em campo, é verdade Mas se não fosse o frango do goleiro no Beira-Rio Que o Max frisou bem O Kaique O Vitória tinha passado nos 90 minutos Você falou de discurso O Felipe e o Boas também E ontem teve discurso pós-jogo Do D'Alessandro E também de alguns dirigentes Do D'Alessandro citando o rival Citando o Grêmio Dirigentes menosprezando a Copa do Brasil É um momento de autoanálise do Internacional O Inter anunciando reforço Depois da eliminação Foi patético Depois da eliminação Um timing que Pela repercussão que a gente pôde acompanhar Em tempo real Até com a torcida Não caiu bem É um momento de autoanálise do Internacional Não cabe uma corneta Quando o torcedor está querendo explicação E não cabe menosprezar uma competição A gente pode a partir de agora Tentar enxergar os lados positivos De ter mais tempo para trabalhar De não dividir o grupo Mas não existe lado positivo de ser eliminado Existe tentar enxergar novos caminhos Com uma visão positiva Mas não tem nada de positivo Em ter sido eliminado É Vamos voltar a Salvador O Matheus Dávila segue por lá E vai acompanhar A gente quer saber O que surge no horizonte do Internacional agora Porque em abril O Inter só tem o Campeonato Brasileiro Fala Matheus E aí Felipe Bom, aqui em Salvador Segue chovendo, viu Desde ontem à noite No horário da partida A chuva não dá um minuto de trégua Agora Se o ambiente ele é agradável Se a temperatura está amena O que não está agradável É o vestiário do Internacional No clima Porque a decepção foi muito grande Viu Com o resultado de ontem A derrota no tempo normal Pelo placar de 1x0 E o 4x3 Nas penalidades a favor do Vitória Deixou um clima pesado No ambiente do Internacional Ontem Logo após o jogo Nós vimos Nas expressões dos jogadores A decepção A vontade de Um resultado diferente Durante os 90 minutos Mas não foi possível A leitura que fez o técnico Odair Helman da partida É que o Inter no primeiro tempo Conseguiu ter um controle Com uma proposta De não ter tanto a bola Conseguiu fechar os espaços E não cedeu Grandes oportunidades de gol A equipe do Vitória Mas no segundo tempo Perdeu esse controle E aí trouxe o Vitória Para dentro do campo De defesa do Colorado O Odair lamentou O resultado Preferiu não comentar A atuação da arbitragem Diferente do Marcelo Lomba Por exemplo Que foi o único jogador Que falou na saída de campo E reclamou muito Da arbitragem Colocando inclusive O resultado Na conta do juiz Internacional Eliminado da Copa do Brasil Foi uma situação Bastante complicada De se digerir Segundo palavras Do presidente Marcelo Medeiros Mas o processo Está acontecendo Esse foi o recado Da direção ontem O processo de reconstrução Da equipe Segue acontecendo E seguirá Em 2018 O capitão Colorado D'Alessandro Concedeu entrevista Coletiva Logo depois da partida Ele pediu a palavra E comentou a respeito Desse momento Do Internacional Desta eliminação Precoce Na quarta fase Da Copa do Brasil Vamos acompanhar O torcedor sabe O torcedor obviamente Ele quer que ganhemos Ele quer que a gente Queria que cheguemos Na final da Copa do Brasil Mas perder também faz parte O São Paulo hoje Ficou fora também Sem comparação Obviamente Mas a gente tem que comparar O investimento Que fez um clube Investimento Que fez outro Tem coisas que estão No futebol Não é fácil Para ninguém E a gente Muitas vezes Se compara E tem clube Que está pior Que a gente Então Isso aí é a realidade Do futebol Que tudo está Muito parelho Mas que também A gente não ganha Com a camisa Nem com os nomes Ninguém ganha Com a camisa E com os nomes Então Continua trabalhando E foca no brasileiro Bom Esse o capitão Colorado D'Alessandro Falando logo depois Da desclassificação Na Copa do Brasil Hoje à tarde Tem viagem Para São Paulo O Inter No próximo domingo Encara O Palmeiras No estádio Pacaembu Sobrou o campeonato Brasileiro O calendário Do Colorado Filipe É muito simples Nesta temporada Faltam 37 partidas Para o Inter Fechar o ano Então É atenção total Foco total Na disputa Do Brasileirão Na disputa Dos pontos Corridos Felipe Duarte É O discurso D'Alessandro Não podia nem ser diferente Vai focar no brasileiro Mas é o que resta Vai focar no que? Não tem mundial Não tem libertador Não tem Copa do Brasil Vai focar no que? Só tem o campeonato brasileiro E a sequência De jogos do Inter Do Brasileirão Olha É desesperadora Paulo Pires Tu lembra de cabeça A sequência de jogos Que o Inter tem? De cabeça não Mas eu tenho a famosa colinha Aqui comigo Estou preparado Na verdade São 11 jogos A partir de agora Até a parada Para a Copa do Mundo Lá em 13 de junho São 6 jogos Fora de casa E mais 5 Dentro do Beira Rio A sequência é a seguinte Palmeiras domingo Hora Lá em São Paulo Aí o Inter Vem jogar contra o Cruzeiro No Beira Rio Sai para jogar contra o Flamengo No Rio E contra o Grêmio Na Arena No Clássico Grenal Aí joga duas partidas Em casa Contra Chapecoense E Corinthians Vai a Salvador Enfrentar O Carrasco Vitória Aí recebe o Esporte Recife No Beira Rio Sai para jogar em São Paulo Contra São Paulo e Santos E na última partida Antes da parada Para a Copa do Mundo No Beira Rio O Inter recebe O Vasco da Gama Eu vou pegar só até o Grenal É Palmeiras Flamengo Cruzeiro e Grêmio São quatro times Que são melhores Que o Internacional Sim, sem dúvida Que a tendência É o Inter Não vencer Ou vencer Daquele jeito Um pandemório Olha, sinceramente É o momento De que se a direção Tem convicção No Odair Helman Manter Porque o discurso Tá bonito E tá legal A prática Não tá combinando Eu temo que o Odair Seja engolido E o Internacional Com isso Seguirá aquilo Que aconteceu Nos últimos anos Troca de treinador Em quatro meses Ah, troca de treinador Vamos ver o que é que dá Ah, troca de treinador E o time Não consegue render Por quê? Porque o grupo do Inter É muito incompleto Claro que agora As chegadas do Luka E do Zeca Claro que vão qualificar Um pouco mais O time é o que se espera Mas o Odair Não dá O Odair vai ser engolido Por um processo Que está equivocado Aí o Internacional Eliminado Numa fase de quartas De final do Campeonato Gaúcho Comemora Porque ganhou do Grêmio De 2 a 0 Aí perde Eliminado Por um time Limitadíssimo Como o time do Vitória E aí o discurso é Agora tem tempo Pra trabalhar Pro Campeonato Brasileiro Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Eu vou pular aqui Eu sei que o Max E o Boas Querem se manifestar Mas o Salzano Tá chamando lá Do centro de Porto Alegre Segue circulando Aí, Salzano Bom Felipe De volta aqui Do centro de Porto Alegre Ainda repercutindo Essa eliminação Precoce do Internacional Na Copa do Brasil Para o Vitória Para isso Tem uns colorados Aqui comigo Teu nome? Fábio Da onde Fábio? De Porto Alegre Fábio Duas eliminações Em menos de um mês Gauchão E Copa do Brasil De quem é a culpa? Direção, jogadores Ou comissão técnica? A culpa não é da comissão Porque a comissão Tá fazendo o trabalho dela A culpa é É dos diretores Porque Porque começaram a trazer Jogadores de clubes pequenos Então esses caras Não vão dar o resultado Não adianta trazer Que não vão dar o resultado Alguns medalhões Seriam importantes Para que Que os resultados viessem Porque essa vergonha Tem que acabar Esses diretores Tem que criar vergonha na cara E os jogadores Que estão chegando agora Criam vergonha na cara Ganham um monte de dinheiro Para quê? Para fazer essa palhaçada Hein? Pô, tem um monte de colorados Sofrendo Os gremistas já não querem Nem fazer mais piada Com nós Porque Entendeu? Então a direção É a grande culpada E os jogadores Que estão vindo aqui Ganhando esse dinheiro E não estão dando conta Do recado Pois é Restou apenas O campeonato brasileiro O Inter briga pelo quê Nessa competição? Essa pergunta E se tem algum jogador Escutando Olhando aí É a pergunta para vocês Vocês estão brigando por quê? Criam vergonha na cara E vão jogar bola É para não cair Para a segunda divisão É para não cair para a segunda Para ser bem sincero Para não falar outra coisa É isso aí Tá certo Então muito obrigado Ao Fábio São os colorados Bastante indignados Com essa situação Que vive o Internacional Daqui a pouco eu volto Aqui do centro de Porto Alegre Felipe Tá certo Tem que tomar cuidado Nesse momento Para não colocar todo o peso Nas costas de uma pessoa só Ou só do Odair Ou só do Alessandro Ou só do Nicoló É distribuído Roberto Melo Está recebendo críticas Todo mundo tem parcela de culpa Por exemplo A culpa Na minha opinião da direção é O Inter passou o ano inteiro passado Dando balão para frente Para o Pote Que o Damião se virar lá Qual era o consenso De que faltava meio campo Aí abre a temporada Contratando o Gabriel Dias Que é um volante Que é destruidor O Dourado é destruidor O Edenilson É vigor físico O Inter não tem Meia construtor Aí veio o Patrick Que de certa forma Ninguém conhecia E deu certo Mas foi aquele tiro Que o cara dá no escuro E mata o ladrão Ô Max Para ir de encontro Ao que o Daniel falou Da questão do discurso Por vezes conformista Que parece Da direção do Internacional Em algumas manifestações Que a gente vê O D'Alessandro falou Na entrevista pós-jogo Ele que é o principal líder O principal porta-voz Que existem times Em piores condições Que o Internacional Essa busca por parâmetros Ela está muito baixa Está olhando muito para baixo Não pode ser assim É um momento de autoanálise Se o Inter quiser se comparar Que se compare com ele mesmo O Inter precisa identificar E diagnosticar esses problemas Como os que tu acabou de falar De contratações De correção de rumo Não pode ficar olhando para o lado Pensando em quem está pior do que eu Em quem está melhor A barra tem que estar um pouco mais alta Boaz, corre risco de demissão, Odair? Total Total Corre risco E eu vou dar a minha opinião Com todo respeito Ao Odair Helmer Eu acho que o Internacional Deveria trocar de técnico O momento é esse Não adianta Acaba estourando no treinador E eu não estou conseguindo ver Um trabalho bom Não estou conseguindo ver Um trabalho bom no Inter Porque futebol Futebol A gente vive de resultados E os resultados não estão aparecendo Está certo A opinião do Sérgio Boaz Eu discordo Mas eu espaço Eu acho que a pergunta é muito mais Até onde esse grupo pode ir Não até onde o Odair pode ir O que esse grupo pode dar Mas eu não consegui ver o Odair Dar nada também para o grupo Tem recado no WhatsApp Eu quero a tua participação Qual é a tua opinião Se o Inter tem um plantel Que não dá conta Se o treinador tem que ser trocado Enfim Mande o teu recado Aqui no nosso WhatsApp 992-24-1220 Aqui é Nilo Soares De Tapes Gostaria de perguntar Para a bancada Por que o Inter Está nessa zona de conforto Onde os jogadores Parece que entram em campo Só para cumprir carnê E não tem motivação Para a vitória Será que é problema De vestiário Será que é problema De festa Da onde sai Essa zona de conforto Obrigado Obrigado Nilo Pela participação Acho que está no discurso Da direção De que a reconstrução É reconstrução Deu né Uma hora Alguém vai ter que habitar Esse prédio de reconstrução Esse papo de reconstrução Já encheu a paciência De todo mundo Eu larguei isso aí É obra demorada Clube de futebol Não é engenharia Para falar em construção Toda hora Até porque o engenheiro Já não está mais Na presidência do clube Já saiu Que era o Vitório Pif Vamos falar de Grêmio O Grêmio recebe O Atlético Paranaense Neste domingo Na Arena E o time de Renato Já está preparado Para receber o Furacão Atenção Tem alerta de Furacão Em Porto Alegre No final de semana O fenômeno meteorológico Também conhecido Como Atlético Paranaense Está se deslocando Em direção A Arena do Grêmio Um estádio Que se acostumou A ficar de pé Diante de condições climáticas Intensas Tem muita gente Que data o início Da atual fase Vencedora do Tricolor A partir desse jogo aí Se nas telas de cinema Ellen Hunt Fez as vezes De caçadora de ciclones Foi Marcelo Grói Quem segurou o Furacão Naquela noite De Copa do Brasil Talvez iria Terminar uma história Que começou lá em 2000 De uma forma Difícil Para mim Para minha família Mas Deus reservou Algo bom aí E me deu uma sobrevida Goleadas Título estadual Técnico badalado Boa estreia No Brasileirão Eu podia estar falando Do Grêmio Mas essa discreção Serve também Para o adversário De domingo O Atlético Paranaense De Fernando Diniz Começou com tudo 5 a 1 Diante da Chapecoense Ontem Avançou de fase Na Copa do Brasil Vem embalado Para encarar Um Grêmio Fominha Disposto a entrar De cabeça Em todas as competições Do apertado Calendário Tricolor Em 2018 O brasileiro A cada jogo É um desafio Não tem como Você negar isso Cada jogo Tem sua importância Agora a gente joga Conta o líder Do campeonato O time que estreou Muito bem André Que não pode jogar A primeira fase Da Libertadores É um dos caras Que tiveram a semana De folga E vão estar 100% É a estreia dele Diante do torcedor No ano passado Esteve por aqui Como visitante E o tempo Fechou para ele Minha última experiência Aqui não foi muito legal A gente tomou Acho que Nem lembro de quanto Mas foi uns 5 Acho Então acho que Se tu perguntar Para mim Eu vou falar Que é tudo isso mesmo Claro que Como você falou Não tem como negar O Grêmio é um time Que vem jogando Assim bonito É um time Que vem ganhando Títulos Então É um time Que está sendo visto No Brasil todo Então A responsabilidade Aumenta Acho que O grupo Está bem ciente Disso Está focado Para manter isso Não um futebol Bonito Mas um time Que joga Para frente Um time Que joga Buscando a vitória Um time Que quer ser campeão De tudo Que participa No céu De Porto Alegre Tudo tranquilo O torcedor gremista Espera que continue assim Que as oscilações Do tempo Passem reto E façam estrago Longe daqui A gente já vai falar Sobre o Atlético Paranaense Que ontem eliminou O São Paulo No Morumbi Vamos até o Grêmio Primeiro parabéns Pela matéria Max Corrêa Muito obrigado Olha a elogia Muito obrigado Eu tenho a teoria De que os 15 primeiros segundos São os mais importantes Eu fiquei calado Deixei o filme Falar por mim É o Guardiola As primeiras rodadas É que decidem As primeiras rodadas São as que decidem E as primeiras rodadas Podem decidir também O rumo do Grêmio No Brasileiro Mas eu sinceramente Se o Atlético Vier com o time completo É um jogo difícil Também acho O Atlético é um time Que trabalha muito a bola Aliás é característico Do trabalho do seu treinador O Fernando Diniz Pena que é um cara Que com o tempo Ele se desgasta Mas ele é um técnico Realmente vem chamando atenção Não agora pelo Atlético Já vinha chamando atenção antes E realmente é um jogo Que não dá pra achar barbada não Pelo contrário O Atlético Mostrou qualidade E o Grêmio vai ter um time Que tem um estilo Muito próximo Daquilo que o Grêmio Vem fazendo Então a exigência Pro Grêmio Já vai ser um pouco diferente Pois é O André Deu a entrevista O André joga Boas? O Kahneman não joga E tem que saber Quem o Renato Irá preservar São Paulo Miranda Na zaga E o Arthur Hoje não treinou O Arthur não treinou Não Pode ficar fora o Arthur Eu acho que ele vai colocar O Paulo Miranda Eu tô curioso em relação a esse jogo Porque eu acho que ele pode ser A oportunidade de a gente ver Talvez o próximo passo Da evolução natural do Renato No Grêmio Que é essa questão de rodízio De jogadores Transição Conseguir ter o mesmo desempenho Com escalações diferentes E que sigam uma lógica O Renato vai ter o Maicon Já recuperado O Luan treinou hoje também E Léo Moura Então são nomes importantes Que vão estar 100% O Renato tá com esse discurso De que vai priorizar tudo Então acho que é evolução natural Agora ver como é que ele vai colocar O rodízio Rodízio que já foi ruim Pra muitos técnicos Por aqui E o Renato Se quiser conhecer um pouco mais O Atlético Paranaense Pode pegar o VT do jogo de ontem São Paulo Atlético Paranaense Vou acompanhar agora Os donos da bola Como foi a eliminação Do São Paulo Em pleno Morumbi Valdívia voltando A boa fase Colocou o tricolor paulista Em vantagem Estava fácil E Nenê ampliou Tudo tranquilo Classificação encaminhada Mas que nada Guilherme descontou De pênalti para o Atlético E como um furacão Matheus Rosseto Empatou o jogo Como o Atlético Havia vencido em Curitiba Por 2 a 1 Voltou pra casa Com a vaga Para as oitavas de final Jogadores experientes Thiago Heleno Lúcio Gonçalves E jovens Pabllo Rosseto Camacho É um time bem interessante Esse do Atlético Paranaense São Paulo é outro Que vem acumulando Eliminações Dentro do Morumbi Aliás Depois do último título É a 18ª eliminação Do São Paulo Em competição eliminatória Em competição de mata Mata morre Tem um cara Que tem uma certa simpatia Pelo São Paulo Marcelo Salzano É ou não é Salzano? Tô mentindo? Realmente Meu caro Felipe Duarte Em São Paulo Tem uma certa simpatia Pelo São Paulo Futebol Clube Que foi eliminado Ontem da Copa do Brasil Assim como O Internacional Mas voltando agora Aqui do centro de Porto Alegre Agora para falar sobre o Grêmio Que conheceu agora há pouco Seu adversário Nas oitavas de final Da Copa do Brasil Que será O Goiás Para isso Eu tenho aqui Um grande gremista Tem um nome meu amigo Meu Ivonei Da onde Ivonei? Santa Tereza Bairro Santa Tereza Porto Alegre Ivonei aqui de Porto Alegre Agora o Goiás Na Copa do Brasil Dá para passar com tranquilidade Ou o Grêmio pode sofrer um pouquinho? Não O Goiás eu acho que não tem tradição Na Copa do Brasil E o Grêmio é atual campeão Da Copa do Brasil Cinco vezes campeão Creio eu que o Grêmio passa com Bastante Como é que se diz? Passa pelo Goiás Passa bem mesmo Pois é O Grêmio já conquistou esse ano Galchão Recopa Sul-Americana Tem ainda A Copa do Brasil Que vai começar na próxima semana Libertadores E Campeonato Brasileiro Qual competição dessas três aí Que te seduz mais? Me seduz mais a Libertadores Pois o Grêmio foi para o Mundial E no Mundial Faltou pouco para ser campeão Aí eu quero mais que o Grêmio Passe a Libertadores E vai para o Mundial E pegue o Real Madrid Tá certo? Tá certo Então muito obrigado Ao nosso amigo aqui Daqui a pouco a gente volta Aqui do centro de Porto Alegre Aí para encerrar Em alto astral Aqui o nosso Donos da Bola Desta sexta-feira Maravilhosa em Porto Alegre Felipe Esse é galo Que é revanche com o Real Madrid No final do ano Esse é galo Ô Paulo Pires Já temos o... A gente falou sobre Grêmio e Goiás Agora com o Salsano Já temos a ordem do mando de campo Aconteceu o sorteio Tá quentinho aqui O pão quentinho Saiu do forno agora Primeiro jogo No Serra Dourada Em Goiânia Segundo jogo O jogo da volta Na Arena Aqui em Porto Alegre A CBF não divulgou as datas Mas eu tô antecipando aqui Dias 25 de abril Próxima quarta-feira No Serra Dourada Em Goiânia Dia 9 de maio Na Arena Aqui na capital gaúcha É favoritaço O Grêmio é passar de fase Contra o Goiás Quando a fase não é boa Acontece tudo de errado Quando a fase é ótima Tudo dá certo O Grêmio vai decidir Na Arena Ainda pega o Goiás Como adversário Tudo certo A gente já volta Com mais ônus da bola Vamos falar de Libertadores Ontem o Vasco fez um papelão Contra o Racing Teve Cruzeiro Enfim, outros jogos da Libertadores Depois do break Nesta sexta-feira O Banjo Mulher Vai mostrar com exclusividade Como vivem e trabalham Os presidiários Da maior cadeia pública Do país A popularidade do Papa Francisco Será que ajuda a Igreja Católica A conquistar jovens Para a vida do celibato? E uma viagem que mistura Emoções e gastronomia É logo após Os Donos da Bola E eu tô esperando você Oferecimento Maxi Econômica Farmácias Sempre o melhor preço O Festival Nissan Voltou com ofertas imperdíveis E parcelas Que cabem no seu bolso Nissan Kicks 2018 O SUV mais desejado Agora com parcelas De apenas 554 Nissan Mate 1.6 Com câmbio automático CVT grátis E pequenas parcelas De 459 E ainda tem Nissan Versa 1.6 2018 Com parcelas De apenas 499 Mas aproveite Porque o Festival Nissan É por tempo limitado Passe em uma concessionária Quem testa Compra Nissan Hoje Eu preciso te falar Fala que todo mundo Vai ouvir e cantar junto É mais do que paixão É amor que não tem fim Daniel, 30 anos O musical Hoje, 10h30 da noite Música Música na Bandil Eu te quero aqui O Brasil terá pela primeira vez Olá, campeões No Banco de Motores Deste final de semana Vamos acelerar O super esportivo Ford Mustang Nas pistas Também vamos falar Do câmbio automático CVT da Renault E as novidades Da marca alemã BMW No mercado brasileiro Tudo isso Banco de Motores Domingo 10 horas da manhã Esperamos vocês Até lá Música Oferecimento As melhores ofertas Você encontra Ofertaschevrolet.com.br As melhores marcas Estão na Savaralto Para quem prefere o melhor Bônus de até R$ 3.000 Para você amar E usar como quiser Lifan Sun Motors Na Ipiranga 7090 E Fiat Cronos O sedã mais esportivo Da categoria Volta com mais Os Donos da Bola Aqui na Tela da Band Falamos sobre os jogos Da Copa do Brasil De ontem Mas a semana Da Libertadores Fechou nesta quinta-feira Com quatro jogos River Plate Júnior de Barranquilha Foram os visitantes Que venceram na rodada Entre os brasileiros O Cruzeiro não saiu Do 0 a 0 Com a Universidade de Chile Com a Laú E o Vasco Meus amigos Foi goleado Na Argentina Coitado do Vascão Passa em quatro Vasco da Gama 0 Outro argentino Que se deu bem na rodada Foi o River Plate O River visitou o Emeleque Em Guayaquil E venceu com este gol De Javier Pinola Vitória também De outro visitante O Júnior de Barranquilha Foi ao Peru E não tomou conhecimento Do Aliança Lima E Michará Já foi logo marcando E o Uruguaio Jonathan Alves Aquele mesmo Que enfrentou o Grêmio No ano passado Atuando pelo Barcelona De Guayaquil Fechou o placar Júnior 2 a 0 Para cima do Aliança Lima Boa Libertadores é muito bom E neste domingo Também tem Uma situação muito boa Boa é o elenco Montado pelo Vasco É Não deu conta A saga Martins Silva pegou dois pênaltes Pegou dois a 0 Era para ser seis Neste domingo Às nove da noite Tem estreia aqui Na Tela da Band Roda aí Confere Quando você junta Especialistas em esporte Na minha opinião Foi pênaltes Que caiu no chão Ali é pênaltes Torcida Desafios E Milton Neves Temos o Você tem o show do esporte Estreia neste domingo Nove da noite Na Band Tá aí Boa sorte ao Milton Neves Nesse novo programa Eu sei que ele confere Os Donos da Bola Ele foge um pouco Da programação de São Paulo Vai assistir a gente Pela internet Milton Neves é É fã aqui dos Donos da Bola Tem um recado especial Pra gente Olha só Fala Milton Ô Felipe Duarte Eu vou convidar vocês Do Rio Grande do Sul Aí de Porto Alegre Porto Alegre Essa é a europeia Capital do Rio Grande do Sul Pra que vocês assistam O show do esporte O novo programa do Milton Neves Completando 20 anos Domingo à noite Na televisão esportiva brasileira Nove da noite Depois de José Luiz da Tena Até a meia noite E vai ter muito Grenal Aqui viu E olha Quando pintar o Brasil De pelotas também Que é o time do Ricardo Eugênio Boixara Vamos dar todo o destaque Também pro time Chavante Um abraço pra vocês Felipe Um abraço pro teu pai O Cláudio Duarte Valeu Milton Essa história rende Certa vez eu trouxe Meu pai Biológico O pai que me registrou Aqui na Band E olha Claudião Te entende com meu pai Esse papo Aí o Claudião Olhou pra ele e disse Isso aí foi o Milton Neves Que disse Não fui eu Um abraço pro Milton Neves E boa sorte No show dos esportes Vamos pro Branc E lembrando que Nesse final de semana Tem o Milton Neves Estranhando na tela da Band Mas também tem Band Motores Olá campeões No Band Motores Deste final de semana Vamos acelerar O super esportivo Ford Mustang Nas pistas Também vamos falar Do câmbio automático CVT da Renault E as novidades Da marca alemã BMW No mercado brasileiro Tudo isso Band Motores Domingo 10 horas da manhã Esperamos vocês Até lá Band Motores Oferecimento Chevrolet As melhores ofertas Você encontra Ofertaschevrolet.com.br Não sabe o que vai fazer No domingo E agora? Agora é com o Datena Olha eu sei que o Datena Detona Imagine o programa dele Como vai ser Melhor pra família Eu vou lá participar Desse programa Tomara que eu ganhe Umas viagens Uns prêmios Estou precisando Vê se você dá Uma chacoalhada Nesses domingos aí Que estão muito Muito monótonos Me ajuda aí Datena Agora é com o Datena Estreia próximo domingo Três da tarde Na Band O Brasil terá pela primeira vez Uma base nacional comum curricular O documento é democrático E respeita as diferenças Com a base Todos os estudantes do país De escola pública ou particular Terão os mesmos direitos de aprendizagem Hoje a aula é sobre cidadania Isso é bom Se a base da educação é a mesma As oportunidades também serão Ministério da Educação Governo Federal Neste sábado Não é uma ideia Tá animal Nós vamos falar de cuidados E alternativas criativas Para o bem estar Do seu bichinho de estimação Vamos receber uma dupla de designers Que criam ambientes para pets E dicas de quais plantas Não devemos ter em casa Quando temos um bichinho de estimação O não é uma ideia Neste sábado Às 11 horas da manhã Aqui na Band Oferecimento Tintas Renner Dê mais vida à sua vida Volta com mais os Donos da Bola Aqui na tela da Band E com mais Marcelo Salzano No centro da capital Fala, Salzanito Bom, Felipe E conforme o prometido Vamos encerrar este Donos da Bola Edição de sexta-feira Em alto astral Com a nossa dupla dinâmica aqui Agora dando O que o Grêmio vai precisar Para conquistar o restante Das competições que tem pela frente Campeonato Brasileiro Libertadores da América E também A Copa do Brasil É contigo, Gaiteiro O Grêmio está muito forte Está muito grande na pista Quando o Grêmio entra em campo Agita todos os gremistas Está grande no campeonato Tás o primeiro da lista Deus abençoe o Brasil E toda a torcida Está me escutando Está me escutando Azar, garoto Semana, galera Valeu Sextou, Marcelo Salzano Sextou E se sextou Presta atenção no recado Daniel, parceiro Preste atenção Porque como este aqui Não tem eliminação Não é, Luciana? As pesquisas não mentem Olha, o ativo Ele faz o grande diferencial Aí na sua vida Você que é homem Tem que ter uma vida sexual Ativa, prazerosa E ele vai dar para você Aquele pique Aquela energia Na vida sexual Para você ter sempre Felicidade Estar confiante E estar de bem humor Estar de bom humor O ativo Ele age De forma rápida Por vários dias No seu organismo E o melhor É indicado para homens De todas as idades Porque não altera A pressão sanguínea Então vamos lá Sexta-feira 0800-601-0700 Começa a pagar Só lá em junho Que maravilha Parcela bem pequenininha E ainda recebe Presente na compra E a entrega É grátis Pra você que está assistindo Os donos da bola É ligar nos próximos 10 minutos 0800-601-0700 Daniel 0800-601-0700 10 minutos Ligue ativo Com esse aqui É classificação direta O Felipe Já aproveita E tomou ativo Vem correndo pra cá Vamos debater Nesse finalzinho de programa A gente tem uma pincelada Sobre o Atlético Paranaense E eu gostei Acho que o Atlético Foi o principal exemplo Do que o Inter Poderia ter feito O Atlético teve mais troca de passos Que o São Paulo no Morumbi E estava enfrentando o São Paulo O Atlético estava tomando 2x0 e estava jogando futebol Exatamente Não teve essa Se retrancar e dar balão pra frente E o São Paulo É o clube que mais gastou Esse ano no Brasil 53 milhões de reais E o resultado foi esse Cadê o time? É Impressionante São Paulo Olha Boa sorte ao Diego Aguirre Né Max? E bacana em relação Ao Atlético Paranaense Que a gente sempre começa O Campeonato Brasileiro Fazendo destaques De jogadores Novidades Repatriados Apostas O destaque do Atlético Paranaense É o Fernando Diniz Primeiro time de Série A Eu acho que ele vai Primeiro campeonato brasileiro Da Série A Que ele vai treinar E está no banco O principal destaque Do Atlético Paranaense É bacana isso Boa Valeu gente Dona Zabola vai ficando por aqui Voltamos segunda-feira Já projetando os próximos jogos Repercutindo a rodada Do final de semana Mas não troca de canal Não desliga a TV Porque agora vem ela Regina Lima Com Band Mulher